Olá pessoal, bem-vindos ao sétimo projeto de Let's Play, vamos jogar Sony 3 Knuckles. Depois de eu ter estragado a música para vocês, vamos começar. Na seleção de arquivos você tem 9, para escolher 1 sem salvo, 8 com salvo e você pode dedetar. Sonic 3 Knuckles, na verdade Sonic 3 é interessante porque ele tinha esse sistema de salvo no cartucho, muito legal. Você pode escolher 4 estilos de jogo, só o Sonic, só o Tails, só o Knuckles ou o Sonic Tails. Sonic Tails e Sonic você faz a história completa, Tails você só faz até a décima ou terceira fase. E Knuckles molda um pouco a história, eu gostei de fazer com Tails, mas no caso vou fazer só com Sonic, porque eu não tenho um segundo player e só o Tails não faria a história completa. Até porque só com Sonic dá para fazer o Hypersonic, que é o mais foda de todos. Claro, o Super Tails é muito, muito mais apelão, pelo menos na minha opinião. Não, vai, eu acabei de falar que o Sonic é o mais foda. É um assunto complexo, que exige a opinião das pessoas envolvidas no caso. Mas creio que vós, suas pessoas compreensíveis, portanto não ligarão de eu simplesmente ter calado a boca quanto a este caso. Bom, vamos voltar ao jogo, sim? Vamos para o nosso primeiro Star Special, que começa cedo nas fases. O objetivo é pegar todas as esferas azuis. Uma pessoa pode pegar todas as esferas azuis e outras coisas também. Como por exemplo, todas as argolas da fase. Se você pegar 50 delas, você ganha um continue. Se você pegar todas as argolas dentro do Star Special, você ganha Perfect. O Perfect te dá 50 mil pontos de bônus. E 50 mil pontos te garantem uma vida. Provavelmente é a maneira com que mais as pessoas ganham vida no placar. Fazer uma Perfect no estágio especial. É raro você ou alguém conseguir fazer um Perfect matando inimigos. Não, não é um Perfect. Ganhar uma vida matando inimigos demora demais. Você só ganha 100 pontos por inimigo. Se você quiser, vocês também podem ficar na roleta ou batendo em Bumpers. Que dá 10 pontos para cada vez que você bate neles. Mas 10 pontos é menos ainda que matar o inimigo. É 10 vezes menos. Então você tem que bater 10 vezes para ganhar 100 pontos. Daí vai. Demora muito. Eu falo isso porque antigamente eu costumava jogar por placar. Nesse jogo, como eu já tinha zerado muitas e muitas vezes. Tinha um ponto em que eu virei e pensei. Ah, chega. Eu vou jogar agora por placar. Vamos ver o quanto eu consigo fazer. E eu cheguei a incrível soma de um milhão e meio. Para mais. É que tinha alguns quebrados que eu infelizmente não lembro. Mas era um milhão e meio. Foi divertido. Sem usar códigos, mas com muito tempo disponível. É, sem usar códigos, mas com muito tempo disponível. Ah, Alzheimer. Lembrei. Sem usar códigos, mas com muito tempo disponível. Eu demorei, enrolei no jogo. Para pegar o máximo de agolas vitas possíveis. Então ficava horas. Até estágios bônus. Só para conseguir 999 agolas por fase. Aliás, por ato. Não por fase. Porque uma fase é composta de dois atos. Uma quantidade grande. Acredito. Vamos para um estágio especial interessante. Na verdade não é um estágio especial. É um estágio bônus. A diferença entre um estágio especial e um bônus. Ganhamos nossa primeira vida por argolas. Que a cada 100 você ganha uma. É como as 100 moedas do Super Mario hoje. Se você pegar 100 você ganha uma vida. O que é muito bom. E aqui nos estágios especiais você pode pegar ar. Que eu não entendi o porquê. Mas eles te dão ar. Se você quiser ar. Você pode pegar os diferentes tipos de escudo. Muitas argolas. Especialmente neste. Que vai progredir na quantidade de argolas que você pode pegar. Vidas. Ó. Por exemplo. Eu ganhei 80 argolas. Nesse último balão. Temos 283. E é. Você também pode ganhar continues. Mas isso é em outro estágio especial. Verdade. Eu não expliquei os escudos. Mas acho que eu não preciso explicar. Eles são auto-explicativos. Por exemplo. Esse aqui é o do fogo. Não. Ele vai queimar a floresta. Vai queimar a floresta. Vai queimar a floresta. Eu gostava da minha floresta. Tá. Isso aqui é diferente. Esse aqui é o bom e vale o estágio do cassino. Todo jogo. De Sonic. Tem que ter um estágio. Onde você possa jogar no caça níqueis. Não caça níqueis. Mas na roleta. Porque aqui não tem. Não colocamos níqueis. Não e não é. Puta. Não é roleta. É. Máquina caça níqueis mesmo. Acho que não preciso explicar. Que se você conseguir três figuras iguais. Você ganha coisas. No caso. Argolas. Só vamos mais uma vez. E. Encerremos. Ah. Você pode perder as suas argolas? Pode. Se você tirar. Robotinix. Ao invés de. De. De sonics. Ou. Anéis. Ou. Ou. Jackpot. Ou. Knuckles. Você perde. Encerremos. Senão. É fácil virar um viciado em jogo. É só você começar a jogar aqui. Você. Porque assim. Você não perde nada. Se não der nada. Na vida real. Você perde dinheiro. Se. Você perder no caça níqueis. É por isso que eu gosto tanto. desse caça níqueis aqui. Segundo estágio especial. O primeiro estágio especial e o segundo. São muito simples. Eles são bem amigáveis com o jogador. E eles explicam. Não que eles explicam. Mas eles têm um. São desenhados. Para serem amigáveis. Então o jogador não precisa se matar. Para. Conseguir fazer um perfect. Ou. Pegar. Simplesmente. Um continue. Ou simplesmente. Terminá-lo. Pois é. Isso aqui. É um perfect. De 111 argolas. Atualmente. Elas variam. Entre. 64. E 80. Alguns tem menos. Alguns tem mais. Mas. Varia sempre. 64. E 80 argolas. Mais. Ou. A quantidade necessária. Para o perfect. Tudo depende. Da quantidade. De espéras azuis. Se bem. Tem alguns. Especificamente. Tem. Poucas. Esferas azuis. Mas. Muitas argolas. Mas. Acho que ele tem 64. Também. O que é. É um. Bom. Isso é muito mais pra frente no jogo. Depois a gente fala disso. E. Eu peguei esmeralda. Eu nunca falo. Ah. Eu peguei. Antes de fazer. Alguma curva. Final. Alguma última manombra. Porque. Se não. Eu posso. Bater num bumper. E. Falhar miseravelmente. Bom. Já aconteceu. Em jogos anteriores. Eu ficava. Puto. Mas. Eu. Nunca demorava. Muito. Pra. Conseguir. Tudo. É mais divertido. Ainda divertido. Jogo esse jogo. Uma vez. É mais curando. E. Nossa. Pergunta. Ah. Check it. Uma. Pergunta. Sem sentido. Que. Não acrescentará nada. Especial. Para a bossa. Então. É. Fechamos. Quer dizer. Vai demorar ainda um pouco. Para. Fecharmos. Porque. Só. Ato. Um. Ao contrário. Da. Sabedoria. Popular. Geralmente. Não. Ato. O que demora. Para. Ser feito. São os primeiros atos. No Sonic 1. Não. Sonic. Não. Sonic. É. Drag. Acho que eu lembrei como fazer. Mas é que seguinte. Embaixo de onde o Sonic está. Tem mais um televisor. Só que ele estava com um escudo de fogo. Eu quero escudo d'água. Que. Ia mostrar o escudo de fogo. Né. Já foi. Bom. Vocês podeis tentar em casa. Então. Não estou muito preocupado. Vamos aqui para mais uma. A partir deste. Já começa a ficar um pouco mais complexo. Fazer um Perfect. Vós vereis porque. Em breve. Sim. Eu ia começar cantando lá. Que é tão legal a música do Estágio Especial. Falando nisso. Esse projeto terá uma espécie de bônus. Não fui eu que fiz o bônus. Mas eu agradeço a todos os que fizeram bônus. É um ótimo bônus. Principalmente para esse jogo. O bônus se chama Project Chaos. Alguns já devem conhecer. E vocês podem. Encontrar. No ocremix.org Ou então. Vocês podem encontrar aqui mesmo. Nas anotações. Que eu vou deixar. Em anotações de vídeo. Os links. Interessante. Sim. Ok. Desculpa. Um pouco. Outro. E Já estamos a 200 mil pontos na primeira fase. Muito fácil fazer a pontuação nesse jogo, muito fácil mesmo. Ok, você realmente vai colocar a pedra de volta no caminho? Eu quebro a pedra que está no caminho. Vamos aqui, pegar a décima terceira vida e vamos voltar porque eu quero uma décima quarta. Subindo! Mais um. Décima quarta. Ok, estava muito próximo para fazer um pulo. Ok, vou seguir para a parte de cima dessa fase, pois já estou habituado com a mesma. Aqui tem o escudo de raio, os escudos de raio são legais, eles fazem kin. É mó legal ouvir, né? Quando eu era criança eu dava onomatopeia, dava nomes às onomatopeias, era divertido. E o escudo de raio para mim foi fazer um onomatopeia kin. E kin é mó divertida, pelo menos eu sempre achei. É kin e uenon, uenon, uenon também é legal, uenon. Para quem quiser mais um escudo de raio ou ainda não tiver o seu, você pode pegar ele em baixo. Eu quero a décima quinta vida. Pronto, décima quinta vida. E algumas argolas aqui, se não, aqui em cima. Uiii, o Lupens! Os Lupens são mó divertidos. E vamos para o quarto estágio especial! Último dessa fase, mas é o que torna ela incrivelmente longa. Eu terei que ficar um pouco silencioso em uma parte aqui. Porque é uma parte realmente importante, primeiro eu preciso achá-la. Aqui, achei. Um, dois, três, beleza. Pronto, está quase completa a fase. Aquilo é o que dá mais trabalho, porque... Creio que vós já... Percebeis que... Se... Vocês... Ficarem muito tempo... É... Alzheimer. Mas então, se vocês ficarem muito tempo, a velocidade aumenta, consideravelmente. E se torna cada vez mais difícil fazer pulos mais complexos. Manobras também, elas ficam mais arriscadas e tudo mais. Então... Tomem um certo cuidado. Principalmente quando tem muito bumper. Você tem que entrar em algum lugar onde você fica preso. Dez... Perfeito, ótimo. Agora tem dois... Tem duas linhas. Só preciso achar a segunda. Um... Hum... Aqui. Peguei. Então, é o que eu disse. A partir do terceiro, começa a ficar complicado. Mas nada impossível. É... Montagem de pontos. É... Mais uma vida. Mais um continue. Nosso quarto do jogo. Para ter 14 continues. Porque você não pega... Continues por métodos normais. O que acontece se você cair na água com o escudo de raio? Bom, a água conduz a eletricidade. Então você perde o escudo de raio. Porque... Toda a esfera protetora vai se desfazer. E aí você perde, né? E não é legal, né? Ok... Ok... Não, dá para ter mais continues. Lembrei. Você só precisa ver... Tirar nesse estágio o bônus. E pegar... Dessas argolas aqui. Se você tiver mais... De 50. Você... Pega mais uma. E ganha um continue. Geralmente eu uso esse estágio para isso. Ou geralmente nem entra. Ah, também é válido. E aí... O Robotnik simplesmente usa um método... Incrivelmente overpower para tentar nos matar. Que é... Mandar uma porra de uma fortaleza avadora. Mas tudo bem, né? É incrívelmente comum. Principalmente em Sonic. O cara... É... Ele é um ouriço, né? Mas... Por que não? Por que não dar a ele um... Avião biplano? Por que não... Deixar ele correr muito, muito rápido? Por que não dar a ele esmeraldas que... Dão poder de Deus, assim? Ele queima a ponte. Mas você pode dar até dois golpes. Dá para dar um terceiro. Só que fica... Arriscado. Morreu. Sim, podemos nos matar pulando aqui, tá? Ah, divertido. É isso aí. Próximo estágio de Grossit. Encontrarei vós lá. Mas... Só uma coisinha aqui. Botão. Você não me faz cair. Eu caio. Só se eu quiser. Vamos ficar aqui até a eternidade. Não. Vamos lá. Grossit Zone. Ato 1. Até a próxima, pessoal.